E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Pessoal, se vocês deram uma olhada no vídeo anterior a esse aqui, vocês vão ver que eu estou refazendo vídeos do F-18 no MISO AGM-88C. No vídeo anterior, eu não fui feliz e eu fui falar com Jesus. É, parceiro, levei um tiro ao vivo. É, nossa senhora, tinha de postar porque eu só podia fazer dois vídeos naquele sistema. Eu estava tão confiante que ia conseguir, que é aquele famoso, confia, otário, confia com a hora que você leva tiro. É isso que acontece quando o piloto acha que sabe tudo. Confia, confia que você sabe tudo, sabe? Fala com Jesus lá para ver se você sabe tudo. Morri no vídeo anterior, mas como é que é um simulador, pessoal, estamos de novo no DCS World. Vamos refazer o sistema pré-briefing PB. Esse sistema é mais, vamos dizer assim, mais seguro. Você pode atirar em uma distância bem grande. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer em duas partes. Porque ele tem duas maneiras de você lançar ele. Deixa eu ver, cadê? Duas maneiras. Opa, tá aqui. É isso aqui, ó. Um, que é esse famoso push, mod, push, mod. Funciona o seguinte, cadê? Essa informação que você está vendo aqui no HUD, esses cochetes, o alinhamento, existe duas maneiras. Um, você atira o míssil e o míssil sobe sozinho e vai chegar até o alvo. Isso é para ele ganhar altura e velocidade lá em cima. Ele vai subir lá para uns 50, 60. E o outro, você atira na normal e o míssil sobe sozinho. Então, o primeiro eu vou atirar com o míssil subindo sozinho. Só que nós vamos precisar de uma tabelinha, que é essa tabelinha dos códigos dos míssils de SAM. Tanto é que... Cadê a minha outra tabela? Essa tabela aqui é o que o Matt Egnon postou na época em que ele fez o vídeo. Tanto é que nós vamos usar o 108, o código 108, que é o A6. Tanto é que é o mesmo alvo do vídeo anterior. E o 119, que é o Thor, o cara que me matou. É, pessoal, se você olhar no vídeo anterior, esse Thor aqui arrancou minhas asas, pessoal. Eu estava tão confiante, estava confiante que no último momento, quando eu dei o último tiro, que a ideia é o seguinte, a ideia era fazer ele atirar toda a munição enquanto eu ia correndo. Mas sabe como é que é, né? Vivendo e aprendendo. Aí fui falar com Jesus. Teve jeito não. Deixa eu voltar aqui para o mapa e carregar a missão. Então, essa missão, quanto mais longe você atirar, melhor. A única coisa que você tem de fazer é o seguinte. O A-Pont de navegação seu tem de estar próximo do alvo. Não precisa estar em cima, não. Tanto é que... Aqui, eu escondi todos eles de novo. Da mesma maneira que eu mostrei no vídeo anterior. Onde eu estou com o mouse aqui, no A-Pont 2 e no A-Pont 3, tem essas duas baterias de sã, o Thor 15 e o Cube 6. Então, vamos usar o sistema PB. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! E aí, é só configurar os negócios rapidinho. E aí, é só para preencher a linguiça. E aí, é só para preencher a linguiça. Eu preciso da tela SA também. Vamos usar o mouse do PB. Beleza? Opa! Para onde você vai? Eu vou trabalhar com o A-Pont. Depois, vamos ver se eu mostro dois canais de um... Dois irmãs no brasileiro. A-Pont 1. A-Pont 2. O meu alvo está no A-Pont 2 e 3. Beleza. Vou usar o modo... Esse modo AC aqui, você tem de dar uma estilingada para cima. Não precisa disso aqui agora, não. Eu já levoi um tiro no vídeo anterior. Estou a fim de ficar light agora. Eu vou colocar o sensor lá no solo. Beleza. Aí, o Miso sabe que naquela região aí, ele tem de achar um alvo. Além disso, eu tenho de colocar o código dele. No caso, no meu, vai ser o CUBE. 108. 108. 108. Opa! Arro no alfabeto. 108. Enter. Código carregado. Esse aqui é a contagem para o Miso chegar até o alvo. Beleza. Tudo ok. Volta para cá. Não precisa se preocupar com contramedida, porque nós vamos atirar a longa distância. Eu só vou dar uma ajudinha ao Miso aqui, porque ele vai ter que fazer esse aqui, ó. Ele vai subir, ganhar altura e depois descer. Como eu vou estar próximo aqui, não tem problema. Dá só uma forcinha para ele para subir. O outro, sim, eu vou ter que acelerar para o modo de sistema de ataque. Só ver se ele mostra os dentes ali. Então, se eu olhar o vídeo anterior, você vai ver o que que aconteceu. Ah, eu vou falar aqui. Não tem vergonha, não. Por isso que eu posso ter ouvido. Levei um tiro de um torfe. Eica, o cara cortou minha asa. Eu estava fazendo a conta o seguinte. A ideia era que ele atirasse quatro vezes. Eu lembro de ter visto no manual. Diz que ele só tem quatro Mísseis, filho. Mas pelo que eu vi, tem mais. Vou vacilar na próxima vez, não. Aqui é o sensor lá no solo. Código 6, modo... Ah, 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 beleza. 36. Já vou atirar. Vou dar uma forcinha para o Mísseis aqui. Vou dar uma subida no nariz e a ponta. Caiu o vídeo. Beleza, já apareceu ali. Vou atirar. Vou dar só uma forcinha para o Mísseis. Vamos ver ele subindo, ó. Aí. Sobe. 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 Aí lá, ó. Tá vendo? Vai subir, subindo, subindo. Beleza. Deixa ele lá. Deixa eu virar aqui, porque eu vou ter que pegar outro... 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 Vai lá, amigão. Vamos tirar a forra dessa vez aqui. Deixa eu dar uma trimada aqui, que eu estou com um controle diferente aqui. E a coisa está feia. Preocupa não. O Mísseis vai chegar lá. Tanto é que eu vou dar uma pausinha aqui. Aqui a contagem, ó. Deixa eu tirar a pausa, que depois eu vou precisar de espaço. Só atira e esqueça, como diz o outro. 40 segundos para chegar no alvo. Esse aqui é o modo mais, vamos dizer, mais civilizado dos pilotos, né? Eu adoro esse tipo de armamento que mostra, ó. Tanto tempo atingiu o alvo. Coisa boa. Beleza. Deixa eu ver o Mísseis. Deixa eu só mostrar as câmeras aqui. Geralmente ele vai para o A-Point e depois ele faz um ajuste. No caso aqui, ele já vai em cima. Já estou até vendo a porrada que vai levar na cabeça. Ó, ó, ó. As baratas correndo, ó. Agora vocês correm, né? Sacana. Beleza, beleza. Primeiro alvo abatido. Facinho, né? Vou passar para o A-Point 3, onde tem o outro alvo. Beleza. Vou trocar o código. O código do TOR é 119. Código 119. Tá, Enter. Troquei o código. Beleza. Só apontar para lá e atirar. Não esquece, não. O sensor tem que estar no sócio. Senão ele não sabe para onde tem que ir. 25. Tem problema não. Tá pertinho, mas vou atirar assim mesmo. Só para o vídeo ficar curtinho. Porque o vídeo anterior ficou longo e eu ainda acabei morrendo no final. Eu ainda tenho de postar outro vídeo do outro modo. Vou deixar para o próximo. Se for os vídeos não ficarem longos. Esse aqui é simplesinho demais. O outro é para a gente aprender a não levar a tiro. A linha. Esse aqui não precisa nem subir, pessoal. Porque o misto vai subir de qualquer forma. E como está pertinho ali, não faz diferença nenhuma. No caso aqui, porque está perto. Mas o certo é você dar uma ajudinha para o misto. Deixa eu dar uma trimada aqui. De preferência alinhada, né? Isso aqui é quando você vai atirar a distância longa. No caso, o misto está bem ali. Olha, ele vai subir e já já ele tem que descer, coitado. A contagem, ó. 40 segundos. Só colocar a aeronave fora dele ali. Desce, cara. Vai gostar de subir para lá. Afinal, é astronauta, não. Desce, 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 desce. Eu estou parecendo um giz no céu aqui. Olha lá. Riscando o céu. Deixa eu dar uma pausinha aqui, pessoal. Aqui, ó. 20 segundos. Deixa eu correr lá. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Aí ele procurando o alvo, ó. Vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Ó. Nossa, olha o giro que ele deu, filho. Você viu? Vai errar? Vai não, vai acertar. Você viu o giro que ele deu, filho? Morreu? Dano crítico, né? Mas esse dano crítico significa o quê? Vai atirar de novo? Pera aí, pessoal. Deixa eu mudar esse negócio aqui. Vai que a coisa fica feia. Tem que aprender com os erros, né? Ah, morreu. Esse aí já era, já era. Olha lá a fumaça. Esse aí já era. Dá uma olhada no vídeo anterior, pessoal. Nossa senhora. Vai gostar de ser louco para lá, vira. Eu estava na confiança tão... O problema é que o Thor, ele atira nos mísseis. Eu tinha esquecido isso, vira. Eu lembro de ter visto na lista dele. Eu acho que ele tinha quatro mísseis. Esse cara atirou mais de quatro, vira. Eu me lembro, filho. Ele atirou dois no primeiro mísseis. Depois eu vi ele atirando de novo. Naquela hora que eu corri, eu fui lá na frente e atirou mais um. Ele devia ter quatro tiros, filho. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Pode dar um joinha. Se não gostou, pode dar um like. Mas, por favor, ganhou a decoração aqui. Finalmente, depois de ter morrido, né? Naquele esquema, compartilhe o vídeo aí. E, por favor, assina o canal, pessoal. Começo do ano é complicado aqui no DCS. Eu vou fazer o próximo vídeo no outro modo. O outro modo é quase a mesma coisa. A única coisa que você tem é subir um pouquinho com a aeronave, apertar o Airpon Release, automaticamente o mísseis dispara. Mas o processo é o mesmo. Naquele esquema. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí